Oiê! Sejam muito bem-vindas ao meu canal. Meu nome é Jade Mirelle e hoje vamos iniciar um vídeo do que, do que que vocês amam tanto, se é vale a pena ou não. Então a gente vai fazer aqui os comparativos se ainda vale a pena comprar blazer na Zara ou na Shein, tá bom? Então vou mostrar aqui todos os mínimos detalhes pra vocês. Chega de papo e bora lá pro vídeo! Vou começar então mostrando aqui pra vocês a etiqueta. Então eu tenho um blazer da Zara e um blazer da Shein. Eu peguei blazers acetinados. Gente, eu não sei falar no plural, porque quando eu vou falar blazer no plural... Gente do céu, minha língua parece que trava, sabe? Como é que trava assim? Então bora lá. Não vou falar no plural pra vocês não ficar gaguejando aqui no vídeo o tempo todo, né? Mas vamos lá então. Esse meio blazer, ó, da Zara é acetinado e pra vocês verem, ó, que o da Shein também é acetinado. Só que a diferença que já vamos ver aqui, mas eu vou mostrar nos detalhes, é um mais brilhoso do que o outro. Porém, é o mesmo tecido, gente. O mesmo tecido. Ó, vamos lá. Vamos começar pelo da Zara pra vocês verem, ó. Ele é de animal print, tem ombreiras, tá? Ele é bem estruturado. Vocês sabem como que são os blazers da Zara, né, gente? São, assim, perfeitos. Eu gosto de colocar esses elastiquinhos porque eu gosto de deixar a ombreira aqui por cima, ó. Vai ficar aqui por cima, então ela trava aqui nesse elástico. Porque se ele deixa assim, gente, ó, eu acho que fica... vai deformando, tá? O... a ombreira, deformando o blazer. Então eu gosto de deixar, ó, guardadinho assim, tá? Então eu subo bem. Eu preciso até colocar mais um pra deixar mais grossinho, pra não soltar realmente, tá? É... os meus cabides, ó, são todos desse daqui. Todos do meu guarda-roupa são desses. Eu gosto de cabides todos iguais. Porém, eu sei que eu acho que o da... aqueles de veludinho são maiores. Porém, também, gente, no meu guarda-roupa não ia caber. Então eu uso isso e eu uso essa diquinha aí, tá bom? Já falando melhor pra vocês. Ó, então, esse aqui é da Zara. Vamos ver a composição? Que eu nunca olhei isso. Tipo, a composição de um e a composição do outro. Até pra gente ver também a textura do tecido e a qualidade, tá? Ó, o blazer da Zara é 100% viscose. E o forro é 100% acetato, tá bom? Hum... acetato, gente, não sei, hein. Que tipo de tecido é esse? Eu sei que a gente, na consultoria de imagem, o curso que eu fiz, eu sei que a gente falou alguma coisa sobre isso, porém, assim, não me recordo agora pra poder passar pra vocês, tá? Mas ele é 100% viscose. Então, assim, eu consigo utilizar ele tranquilamente no outono, como no inverno também. Aí eu acabo colocando, como eu compro o maior, eu acabo colocando ali uma peça mais grossinha por baixo, ou até uma térmica também, né, pra poder aquecer bastante o corpo. E aí joga ele por cima, então dá tranquilamente. Até porque, gente, eu acho que o design dele pede, assim, outono, inverno, né? Não vai tanto na primavera, mas eu acho que é um outono, inverno, eu acho que curte bastante. Não que isso me limita de usar em qualquer estação do ano, claro que não. Mas eu digo pela... pelas cores, sabe? Essa pegada mais escura. Então, eu acho que remete mais isso, sabe? Mas isso é algo meu, não é, assim, uma regra, vamos dizer assim, apesar que eu tenho outros blazers que eu posso usar, tanto na primavera, que é um verde, né, ou um laranja também, que eu gosto de usar mais, tá? Mas isso também não me limita, porque uma vez eu botei toda preta, e aí coloquei o blazer verde, e foi linda e bela pro meu passeio, tá, gente? Mas, assim, só pra vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, assim, que remete a algo mais, assim, essa pegada, tá? Então, ó, vamos lá. Tem ombreira, e, gente, olha isso, desfiou aqui um pouquinho, meu Deus do céu. Olha a passada em alguma, vocês não vão conseguir ver, né? Mas olha, passei em algum lugar, que desfiou. Então, vamos lá, ó. Ele é todo forrado, ó, essa parte aqui de baixo, ó, o forro vem por cima, então, acaba que não fica aquela coisa estranha dentro do corpo, então, ó, acaba ficando assim por cima, mas, ó, ele é todo forradinho, tá? Os bolsos, deixa eu ver se eu abri esse bolso aqui. Não, mas dá pra você abrir, tá bom? Esse aqui tá bem fechadinho, então, eu nem sei se tem bolso realmente, porque quando tem bolso, ele só vem com algumas preguinhas, sabe? E aí, eu também não abri pra ver se realmente, mas esse aqui tá todo fechado, então, realmente, acho que esse aqui não tem bolso. Agora, quando vem só uns pontinhos, você pode cortar aqueles pontinhos, que aí fica o bolso normal, tá bom, gente? Então, é isso, ó, aqui a parte do braço, não tem botão, não tem nada, tá? Ele é liso assim, ó, até tá marcadinho, porque eu gosto de colocar aqueles elásticos pra poder deixar mais curtinho, sabe? Eu curto bastante. Então, gente, ó, o blazer é isso. Falei pra vocês aí o tecido, a textura do tecido, pra vocês verem, ó, ela é bem brilhosa, tá? Brilha até mais do que o da Shein, mas a gente vai aí analisar melhor, tá bom? Então, ó, esse blazer é assim, eu vou deixar aqui um videozinho pra vocês, de como que fica no corpo e tal, pra vocês entenderem também ali, a pegada e a modelagem, pra vocês aí conseguirem comparar e entender um pouquinho, tá? Agora, então, eu vou pegar o da Shein, pra mostrar pra vocês. Ah, eu não mostrei os botões, né, gente? Mas esse daqui, ó, tem um botão só, tá? Que um transpassa por dentro, e outro transpassa por fora, e esse botãozinho assim, ó, fosco, tá? Pretinho, fosco. Então, eu passo por um por dentro, porque tem um aqui pra prender por dentro, e um por fora. Ou, gente, os dois ficam aqui por fora, ó, tá? Os dois ficam por fora. Agora eu não tô entendendo bulufas nenhuma, mas então, os dois ficam por fora, eu mostro aí no vídeo pra vocês, tá? De como que fica. Porque às vezes tem um que transpassa por dentro, e aí fica por fora, né? E aí fica os dois aparecendo. É isso mesmo, gente. Olha que loucura. Mas aí tem que ter um botão por fora, pra mostrar que são dois botões, né? Mas, enfim, vocês entenderam, captaram aí a mensagem. Vamos lá, então, ó, pro da Shein. Ó, gente, pra vocês verem, olha, como que é o brilho. Vocês conseguem ver a diferença de um brilho do um pro outro? Olha, vocês conseguem enxergar? Mas esse aqui também é a mesma pegada, tá bom? É um tecido mais acetinado. Vamos agora ver a composição antes de começar a falar da peça. Vou mostrar aqui pra vocês. Ó, é 100% poliéster, tá bom? Eu acho que tanto o forro como a parte de fora é 100% poliéster. Então, dá tranquilamente aí pra gente usar no inverno. Porém, se eu não me engano, da última vez que eu usei ele, eu usei ele no outono, tá? Então, tranquilo também, assim, não passei calor, enfim, coisa do tipo. Ó, também tem ombreira, mas esse daqui, pra vocês verem, a ombreira fica mais em cima, tá bom? Mas, ó, da mesma forma, eu gosto de usar o elastiquinho pra ali manter mesmo a qualidade, o caimento da peça pra não danificar, tá bom? Então, isso é muito importante vocês fazerem aí, tá na peça de vocês dentro de casa, no seu guarda-roupa. Então, ó, vamos lá. Ó, os detalhes, gente, os blazers da Shein, eu acho que vale muito a pena. Você tem que se atentar ali nas recomendações, tá? Pra você entender se tem forro, se não tem, como que é. Eu prefiro comprar todos os meus blazers que eu tenho, são todos forrados, eu prefiro, eu acho que tem um acabamento, a peça fica mais sofisticada, até um dia, se você quiser passar pra frente, ou até pra você também doar pra outra pessoa, eu acho que a peça tem que estar com uma qualidade boa. Então, eu prefiro, eu já admirei, prefiro que tenham forros. Se eu não me engano, eu acho que eu tenho um blazer só que não tem forro e eu não curto muito, pra vocês verem como o caimento de uma peça pra outra, gente, visa muito isso, tá? Então, eu curto a minha blusa abrindo aqui pra vocês, eu botei um nozinho aqui, mas eu tô com um top por baixo, então vai ficar aqui aparecendo um pouquinho. Então, ó, pra vocês entenderem, esse aqui, ó, o botão dele é mais assim, mais arredondado, tá? Eu curto, eu acho bonito, não tenho o que reclamar disso. Aqui na parte, ó, do punho também não tem. Ele tem um design, gente, que eu posso falar pra vocês que design que é esse, porque não é um animal print, mas eu não sei, gente, olha, vários rabiscos, mas eu acho legal, gostei bastante. A cor também eu curto bastante, como tá na minha cartela, eu gosto. vamos falar aqui, ó, do acabamento aqui de baixo, é o mesmo acabamento, gente, do da Zara. Ó, pra vocês verem, ó, o forro, né, cai aqui por cima, pra não ficar aquela coisa repuxando, então fica super confortável. Eu acho que isso, todo o caimento da peça vale muito quando você vai investir. E se eu falar o valor que eu paguei nesse blazer aqui, vocês não vão acreditar. É, se eu não me engano, eu não lembro, mas eu deixo aqui pra vocês, eu não lembro o valor, assim, real dele, mas eu sei que ele tava com desconto, e aí eu coloquei mais um código de desconto, eu tinha mais uns pontos, e ele saiu apenas por 55 reais. Gente, eu amo aproveitar essas promoções na cheinha, eu acho que vale muito a pena, então fica aí de olho, se você tem uma peça que você quer bastante, que você gosta, fica aí de olho, porque às vezes entra naquela, naquele flash, e aí, se eu não me engano, ele tava, ele tava por 76, aí eu coloquei um código, tinha uns descontos, e aí ficou 55 reais, tá, pra vocês verem como valeu a pena esse blazer aqui. E esse da Zara, eu nem vou falar pra vocês quanto que foi, né, porque se eu não me engano, ele custou 379. Então, é só se atentar, gente, ali, vai, vê a descrição, vê se tem forro, tudo tá prescrito, lá na cheia, é só você ir olhar certinho. Vou deixar aqui um videozinho mostrando pra vocês, mostrando a descrição desse próprio blazer aqui, eu não sei se vai ter mais, porque já comprei há já bastante tempo, mas só pra vocês terem uma noção de como vocês ali, é, vejam, tá bom, qualidade de tecido, enfim, tudo, tá? Eu gosto bastante, eu tenho vários blazers da Shein, como também tenho vários blazers da Zara, tá? Eu gosto, assim, de ter blazer da Zara, porque, às vezes, não tem na Shein, às vezes, eu até tento focar pra vocês, né, uma dica, é de que tem uma camerazinha lá em cima, e aí você coloca ali, coloca uma peça, por exemplo, você tira um print, ou você tá na loja, tira uma foto, e coloca pra ver se tem na Shein, gente, sério, assim, a maioria das vezes tem, tipo, não são todas, mas às vezes também são parecidas, né, como aqui eu falei pra vocês, esse aqui tem um design diferente, já a pegada da Zara, é animal print, então é um animal print mais escuro, que é o que eu gosto mais, porque eu até tinha um mais claro, só que eu não consegui usar, não consegui adequar, então eu curto mais assim, ó, fundos mais escuros, eu já prestei isso, atenção nos meus blazers, então eu gosto de blazers mais escuros, assim, ainda mais se tem algum tipo de estampa, eu prefiro fundo mais escuro, então esse é um particular meu, tá, mas eu acho assim, gente, os blazers da Shein muito perfeito, como vocês podem ver, o acabamento é surreal mesmo, é como se fosse Zara, tá, e só aí muda, né, a questão do tecido, como eu falei pra vocês, o da Shein é 100% poliéster, então acaba sendo um pouquinho mais barato, e o da Zara é 100% viscose, e a parte de dentro, ele é 100% acetato, então mesmo assim, eu acho que continua valendo super a pena, a investir nos blazers, é só vocês prestarem bastante atenção, tá, eu vou deixar aqui o videozinho, mostrando pra vocês melhor no corpo, pra vocês entenderem também, tá bom, como que fica o caimento, pra mim, são os melhores blazers, eu gosto bastante, eu sei que um fica mais over, esse aqui fica um pouquinho mais quadrado, mas eu acho que é por conta de modelagem mesmo, tá, não é por conta de tecido, enfim, eu acho que é por conta da modelagem, tá bom, a modelagem, gente, nunca vai ser a mesma, mas se você aí quer investir, pagar um pouquinho menos, e uma coisa que vale a pena, então vocês podem aí, tranquilamente, apostar nos blazers da Shein. Então, esse foi o video de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, e ficaram aqui até o final, não esqueçam de deixar bastante like, porque o YouTube entende que vocês gostam muito do meu conteúdo, e acabam entregando pra mais pessoas. Um grande beijo, e até o próximo vídeo.